Senhora Presidente, isto acontece, o PCP não tem problema nenhum em não ser o último a falar e por isso inscreveu-se atempadamente, inscreveu-se por um pedido de esclarecimento atempadamente, ao contrário de quem possa ter enverdado por jogos de tempo para ser o último a falar. Nós não temos problema com isso, a nossa questão é abordar este tema pela importância que ele tem. E este tema tem de facto uma importância crucial do ponto de vista estratégico para o desenvolvimento de um país que tem que criar riqueza, de um país que tem de produzir, de um país que tem que ter capacidade de desenvolvimento estratégico em matérias cruciais como é o caso do transporte ferroviário e neste caso concreto, já não diremos da construção, mas podíamos falar da construção, mas pelo menos da manutenção do equipamento ferroviário, do material circulante e não só. Nós temos no nosso país capacidade, experiência, saber, qualidade técnica que pede messas a nível internacional no que diz respeito à ferrovia, quer do ponto de vista do material circulante, quer da construção e manutenção de infraestruturas, de equipamentos, etc. Temos assistido ao longo de décadas a uma política de desmantelamento não apenas da capacidade produtiva e da sua capacidade técnica ao nível do desenvolvimento e da modernização, mas também das próprias infraestruturas que existem e que estão a ser encerradas e desmanteladas ao longo dos anos. Nós estivemos ontem com os trabalhadores da EMF na jornada de luta, naqueles quilómetros que marcharam até chegar ao Larco Camões em Lisboa, partindo dessa que é a instalação que nos faz lembrar uma experiência que não podemos deixar de lembrar aqui, que foi a experiência da SOREFAM. Desde que os trabalhadores da SOREFAM foram para a luta, para a resistência e que mesmo assim os governos destruíram e encerraram essa unidade fundamental de construção e de produção de material ferroviário, nós temos um exemplo de resposta e de dignidade que continua e que perdura nos trabalhadores ferroviários do nosso país, temos uma situação que hoje não podemos repetir e que devemos reverter. E a pergunta que eu faço, Sra. Deputada, é se nós não estamos em condições não apenas de defender e salvaguardar a capacidade desta área estratégica da manutenção ferroviária, defender a EMF, mantê-la no setor público, investir na ferrovia, dar trabalho a estas unidades, a estes polos ferroviários, aos trabalhadores, reforçar o pessoal, modernizar as instalações, acabar com esta política de sabotagem e de boicote que o Governo está a impor, com a lei dos compromissos, que impede e proíbe a aquisição de stocks de equipamentos de máquinas, que deixa as oficinas numa situação caótica, por determinação superior. Estamos ou não em condições de impedir e inverter esse ciclo e esse caminho? Estamos ou não em condições de, inclusivamente, apontar para um caminho de recuperação e de reconstrução, sim, dessa fileira da própria produção e construção de material circulante ferroviário, que tem mercado a nível internacional e que tem necessidades a nível do nosso país. Esta é ou não uma das alternativas que o país precisa urgentemente. Muito obrigado.